Bem-vindos, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos todos a mais uma live, hashtag Talk com Moni. Nessa minha série de lives eu tenho falado muito com mulheres, homens, enfim, seres humanos interessantes, pessoas bem-sucedidas, pessoas que a gente olha de fora e a gente acha super que elas chegaram lá e elas têm uma reputação que nos enche de admiração, são personalidades nas quais a gente se inspira, que são referência pra gente. E é muito legal quando a gente tá diante dessas celebridades, dessas personalidades e a gente percebe que elas são tão humanas quanto nós. Elementar, claro, os seguidores é isso, claro que elas são tão humanas quanto nós, mas a gente se esquece disso, sobretudo nas redes sociais, nesse mundo de vidas editadas, de vidas filtradas nas redes sociais, a gente acaba se esquecendo, então é por isso que eu sempre tento pegar o meu roteiro, as minhas perguntas, o tom do nosso bate-papo e sempre levar pra esse lado de tentar extrair dessas pessoas o que há de mais humano nelas, porque é isso que nos fascina, é isso que faz com que a gente se conecte verdadeiramente a essas pessoas. Antes da gente começar, vocês estão vendo esse espacinho que vocês têm aí pra comentar, que vocês têm pra enviar os comentários de vocês, as perguntas e tudo mais? Logo na sequência vocês têm uma flechinha. Pega essa flechinha agora, agora que vocês estão aí super nativa, estamos começando cheio de energia, pega essa flechinha e encaminha pra cinco amigos bacanas que vocês acham que vão ter prazer, vão ter interesse em escutar o que a gente tem a dizer aqui nessa próxima Uma Hora de Live com o Natália Adil. Manda pra esses cinco amigos, volta aqui, escreve, mandei, já encaminhei e vambora que acho que essa noite promete. Gente, eu estive já com essa minha entrevistada, algumas vezes tive essa sorte, tivemos uma capa muito linda por sinal de glamour juntas, uma capa inesquecível que a gente teve que refazer a capa e ela foi muito querida, muito solícita nesse momento que a gente teve que roubar mais um dia da vida dela pra ela refotografar uma capa que não tinha ficado tecnicamente boa, obviamente nada tinha a ver com a beleza e com o carisma dela. Depois eu entrevistei por duas vezes, entrevistei ela uma vez pela glamour e depois entrevistei uma segunda vez pelo video show. Foram poucos, mas foram muito bons encontros meus e de Natália Adil, porque ela é uma dessas pessoas, gente, muito raras, as pessoas sempre me perguntam Moni, você já entrevistou, já esteve diante de muitas celebridades, como é que elas são? Na real, quando desliga a câmera. E a Natália é uma pessoa muito rara, é uma pessoa que não coloca uma distância com o seu interlocutor. Isso eu acho muito incrível no jeito que ela se relaciona com as pessoas, porque daí o papo flui porque ela tá ali inteira, sabe, sem máscara, né? No sentido metafórico da expressão, porque hoje em dia, obviamente, todo mundo tem que usar máscara. Mas ela tá ali presente no momento. E ela tem uma doçura. Sabe uma pessoa quando você conversa, não sei se vocês têm essa sensação, às vezes conversando com alguém, uma pessoa que te acalma. Uma pessoa que você até abaixa um pouco o tom, porque eu normalmente falo com as mãos e eu falo alto, então diante dela a gente tem que abaixar um pouco o tom, de tão chique, de tão doce, de tão segura que ela é. Natália Adil é uma dessas pessoas que eu fiz aqui toda essa introdução. Ah, ela está aqui, Nati. E é o homem de Bi, né? Ela está grávida, anunciou a gravidez durante essa quarentena. E a gente quer saber tudo sobre esse novo momento, tão especial da vida de Natália. Bem-vinda, Natália. Que alegria ter você aqui. Eu estava ouvindo tudo o que você estava falando, eu estava ficando emocionada aqui. Ah, eu estava fazendo uma introdução real, porque é muito louco, né? A gente não se encontrou tantas vezes, mas foram encontros que ficaram marcados para mim. Você é uma das minhas preferidas, digamos assim, uma das pessoas que, nesses cinco anos de glamour, me marcaram, porque eu sempre te achei tão verdadeira, tão autêntica. E eu acho isso muito raro, assim, uma pessoa que consegue reunir essa autenticidade, com o mundo da fama, com o ônus de inspirar tanta gente. Você reúne isso tudo. Então, assim, eu posso te agradecer demais. Ganhei o meu hoje. Foi muito bom ter te encontrado também. E você ficou falando, lembrando, e eu fiquei lembrando de uma das entrevistas que foi mais especial para mim mesmo, que foi uma que era uma roda viva, quase. Sim, o Hotel Nacional. O Hotel Nacional, foi a entrevista da Glamour, né? Da capa, né? Foi, foi a entrevista de capa. A gente fez com leitoras. É, e foi tão legal, porque ficou tão de verdade, porque pela primeira vez eu consegui estar de verdade ali, porque, né, de falar, de brincar, de ser espontânea, todo mundo, e virar um bate-papo. Para mim foi muito legal, porque às vezes a entrevista fica mais complicado, né? Vai ser transcrito, aí são duas pessoas. Não viram diálogo, né? E lá foi tão legal, que virou quase um bate-papo, assim, me senti tão bem. Foi super legal. Para que a gente tenha sempre, você sim. Que bonitinha. Tem tanta gente querida aqui entre nós. Sabrina Petralha, que também está espontânea. Sabrina, nem a pessoa ouviu. É o primeiro, você já está grávida. É o segundo, que foi o mais especial. Ai, Pedro. A gente está se falando o dia inteiro, né? Porque são as duas grávidas. Então, se falando, trocando, experiências. Ela que já está na segunda gestação, né? A gente está falando, isso é uma loucura, né? Tanta coisa que tem que resolver. Nossa, Nath, eu vou... Sá, querida. Muitos beijos para você. Vou te escrever aí para a gente fazer nossa live também. Nath, a gente vai chegar lá nesse assunto, que é o assunto deliciosos. Eu também adoro falar sobre maternidade, sobre desconstruir, principalmente, todos esses mitos que rondam a maternidade, né? Que é incrível, mas que também traz ali todo um pacote de inseguranças e de culpa e tudo isso. Mas antes, eu estava aqui fazendo o meu roteirinho com você. E aí, eu falei, deixa eu pesquisar um pouquinho sobre Nath. Aí, eu disse, o que Nath é a Ariana? Daí, eu falo, não, pera aí. Calma, pera. Deixa eu absorver essa informação. Porque, para mim, você é uma pessoa extremamente doce. Gente, não me matem. Não que os arianos não te sejam. Mas os arianos têm essa fama, que às vezes é um pouco justa, de serem explosivos, intensos, pavio curto. Você está ticando essa lista para você, Nath? Ou você é uma Ariana Torta? Não, então. Eu já ouvi muito isso, assim. Todo mundo fica muito surpreso, assim. Ai, nossa, você é Ariana? Que estranho. Eu já ouvi muito. Mas, é engraçado. Eu me identifico muito com o signo. E eu acho que ele tem essa explosividade, né? Que o ariano tem, esses rompantes. Às vezes, umas irritações. Eu acho que eu tenho mais na intimidade, sabe? Tipo, minha família. Sabe? Minha irmã. Presencia muito isso. Minha mãe, o Pedro aqui. Eu acho que é uma coisa que eu tenho muito em casa. E aí, o que eu acho que aconteceu, porque o Ares é o signo de fogo, né? E eu tenho uma irmã e um irmão que também são signos de fogo. Que são leões, são leoninos. Então, era tanto fogo na minha casa. Eu acho que quando eu saí, quando eu vou para a rua, eu acho que eu já vou mais avançada, sabe? Entendi. Foi uma infância bem tensa, sabe? Eu gosto de brincar que, assim, os meus pais são signos de água. Que são signos mais doces, né? Que é câncer e peixe. Sentimentais. Ai, gente, assim. Quando eu percebi, eu sentia, assim, que a gente deixava a água deles fervendo, sabe? Que eles, tipo, não estavam acostumados com aquilo, sabe? Não tiveram essa infância. Não foi assim com eles. Então, já com três fogos, assim, tipo, fervendo a casa, eu acho que eles ficaram meio doidos. Então, acho que quando eu fui para a vida, para a escola, para os amigos, eu acho que eu já fui, assim, eu sei onde eu posso chegar, sabe? Então, eu fico mais tranquila. Mas, Nath, acho que esses dias, não sei. O que você tem de mais, Arianna, assim, de todas as características que você ouve falar? Assim, essa coisa mais pavio curto. Você é uma pessoa pavio curto? Você tem esse lado aflorado? Não, pavio curto, não. O que eu tenho, que eu acho que é uma qualidade do Arianna, é a impulsividade nas atitudes, sabe? Tipo, quando eu quero fazer alguma coisa, sabe? Quando eu quero criar algum projeto, quando eu quero, sabe, começar alguma coisa. Começar. É sempre muito difícil, assim. Para mim, é um pouco mais fácil, sabe? Começar, dar uma ignição na coisa, né? Eu identifico isso. Que eu já vou, já organizo, já começo. O que eu tenho dificuldade do Arianna é dar continuidade nisso. Porque as crianças têm uma persistência. Então, sei lá, invento um curso para fazer. Aí eu vou, faço o curso, movimento todo mundo, comecei o curso. Aí dá uns dois meses e eu já dou uma preguiça, sabe? Mas eu tenho esse impulso de começar as coisas. Eu não tenho tanta essa trava para começar as coisas, sabe? Sim, inclusive, inclusive porque, fazendo aqui uma pesquisa mais profunda do seu mapa astral, você tem um ascendente em Capricórnio e uma lua em Virgem. Ou seja, você é super realizadora. O ascendente em Capricórnio, eu achei que era escorpião, não? Ah, não é? Ixi! Olha, gente, não sei. Não sei. Eu li e agora não vou saber a fonte. Não sei se a fonte me pegou. Mas, enfim. Essa coisa da hora é sempre confusa. Não sei. No Avision é interessante. Eu também tenho no Avision. Né? Então, assim... Eu gosto disso. Porque é uma coisa... E aí, isso eu identifico muito também, que é relacionamento, né? Como você lida... Não é? Não sei se eu estou falando besteira aqui. Mas como você lida um pouco com as suas emoções, né? Em casa. Até dizem que na maternidade, né? Tem que estar relacionada. E eu gosto de ter essa Virgem que é terra, que é mais organizada, né? E eu me sinto, assim, organizada nos meus sentimentos. Eu não sou uma pessoa que vou e aí não sei o que quero. E, sabe? Geralmente, quando eu estou com alguém, eu estou. E eu sei quando eu não quero mais. Eu sei quando eu quero, sabe? Eu sinto que isso é mais organizado, sabe? Eu sinto que tem umas pessoas que são mais confusas nesse sentido. É. A Lua, ela também tem um lance que é, assim, o que você precisa... O pacote de coisas que você precisa na sua vida pra se sentir bem e segura e produzindo, né? Então, assim, eu não sei se você se identifica com isso. Mas eu preciso que a minha vida esteja plenamente organizada. Eu preciso de organização visual ao meu redor. Pra eu sentir que as coisas estão fluindo. Senão, eu acho que tá tudo caótico. Então, eu tenho essa dificuldade. Porque, assim, a minha vida, até hoje, eu sinto que eu não organizei direito. Por exemplo, a minha casa... Eu tô com esse problema até. Eu até vou dividir aqui uma questão. Porque eu ia me mudar. Porque, assim, engravidei. Tô num apartamento que eu não curto tanto. Meio que ficou... Um apartamento que eu cheguei meio aos trancos. Fiz com o resto de coisa. Falei, não, daqui a pouco eu vou me organizar. Vou ter o meu lugar certinho e tal. Aí, trabalhando, trabalhando, nunca consegui. Sempre uma confusão. Aí, agora, a gente... Ah, vamos... Aí, a gente queria alugar uma casa. Porque eu não conheço o bairro. Então, ah, vou alugar pra ver se eu gosto e tal. Ontem, o proprietário desistiu. Fiquei desolado. Ah, não, Nath. Que pena. Cara, tipo, desesperada. Aí, eu comecei a falar com gente, ver casa, tô, tipo, apavorada. Então, eu tô, assim, não está organizada. Não, mas vamos mandar good vibes, gente. Todo mundo tá assistindo. É, todo mundo tá mudando, por favor. Pra ela conseguir a casa dos sonhos. O momento que vem o primeiro filho, Nath, é sempre esse momento que você tá mudando. Você quer mudar. Pois é. Inicialmente, você vê uma grávida de primeira viagem que não tá mudando de casa. Pois é. Eu achei que eu ia estar, sabe, com tudo organizado, com o artinho, não sei o quê. Tudo pronto. E aí, enfim. Ai, toda essa questão. Mas eu espero que esse filho venha com, né, um tijolo, um cimento embaixo do braço pra poder fazer a sua casa. Porque essa foi um banho de água fria. A gente ficou assim, caraca. Ô, Nath. Não, essa sorte vai mudar. Certeza. A gente vai mudar muito. É, todo mundo tá falando assim, ah, e pensa que vai vir uma melhor. Falei, tá bom, vou pensar. É, nessas horas a gente tem que é isso. Jogar pro universo. Ô, Nath, você, bom, a sua gravidez, ela não foi exatamente planejada. Ela foi mais uma surpresa, certo? É, foi. É, foi os dois. Você acabou... É... É porque, na verdade, o que aconteceu foi engraçado. É... Eu já tava querendo. E aí... É... Até tirei o Dio. Ah, piadinho. E aí... Eu... Só que com a pandemia a gente ficou com medo, né? Claro. A gente ficou meio assim com medo e tal. Será que vai? Não desistir. A gente nem se mudou. Olha a casa. A gente não se mudou. E como é que vai ser isso? Os hospitais ficou... E aí, quando a gente desistiu, não dava mais tempo. Olha só. Já tinha acontecido. Aí a gente ficou meio... Então foi uma surpresa, mas não foi, sabe? Porque a gente achou... A gente já tava com a cabeça em outro lugar, achando que a gente ia esperar, fazer tudo com calma. Porque o Pedro queria fazer tudo assim. Ele queria fazer a festa do casamento. Aí queria mudar. Queria fazer tudo, sabe? Aí eu falei, não vai dar. É, vamos mudar a ordem dos fatores que não vai alterar o produto. Mas a ordem dos fatores vai ter que mudar. Pois é. Aí ele falou, mas peraí, você quer fazer festa? Casar? Ter filha? Isso não é tudo em um ano? Eu falei, é, vamos lá. E num ano tão atípico, né, Nath? Mas olha, eu vou te falar. Tá rolando um verdadeiro baby boom. Essa geração que vai nascer agora, que foi concebida durante a pandemia, gente, é um novo baby boom. Porque conheço muita gente grávida. Eu também, eu também. Uma loucura, uma loucura. Eu até já tava querendo. Então, tipo, não foi uma coisa tão distante da minha programação, sabe? Não é uma coisa... Por exemplo, eu já tô lá, já faço novela, tô na Globo há 12 anos já, sabe? Então, acho que já também era um momento que tudo bem eu dar uma pausa de um ano. Não é que eu tô ali no início da carreira, entrando na empresa e vou parar tudo. Então, pra mim, era um bom momento. Mas eu vou confessar que eu gostei dessa coisa de ficar grávida na pandemia. Porque a gente não precisa fazer nada, né? A gente só fica... E eu passei tão mal, tão mal no início. E eu só pensava assim, gente, como elas fazem? Que uma loucura. Porque você não pode nem contar, né, antes dos três meses. E aí... Você não contou. Você esperou os três meses pra poder virar público? Esper... É, é. Na verdade, uma repórter descobriu. E eu queria até esperar um pouquinho mais. Não tinha nem avisado lá na Globo ainda. E aí eu avisei meio rápido. Porque, enfim, aconteceu isso. Acontece também. Mas pelo menos foi com três meses, né? Que eles pedem pra esperar. Mas desconhecidos, as pessoas mais íntimas assim, eu já tinha falado. Minha família já tinha falado. Mas eu tô falando assim, no trabalho, imagina, você tem que disfarçar que tá... Eu não ia conseguir. E aí você fica mais devagar pra decorar textos que... Não sei. Ô, Nath, o que que você... Eu lembro que eu lembro da minha gestação que eu ia dormir. Eu trabalhava na época na Vogue. Era um trabalho super intenso. E eu ia dormir no carro na hora do almoço. Olha isso. Eu tinha esse... Eu senti... Nos primeiros meses, eu senti um sono surreal. Qual foi o teu sintoma, assim, mais desconfortável, digamos assim? É... Foi o enjoo. É porque, assim, sono... Eu já durmo muito. Então eu falei... O que tem isso? Eu já sou uma pessoa que dorme. Meu pai é da Bahia. Minha família é da Bahia. Eu já durmo um pouco de tempo. Eu já durmo muito. Então eu falei... Gente, aí juntou essa coisa. Deu? Dormi. E aí o enjoo. Isso foi muito ruim. Eu emagreci uns dois quilos, assim. Eu fiquei... Eu não vomitei, mas eu fiquei mal, assim. Eu não conseguia... Cheiro, né? Começou a ficar muito forte. Eu senti... Lá da esquina, tempero, coisa perfumada. Sei lá. Óleo de coco, que eu tava usando muito pra cozinhar. Não consegui mais. Especiaria. Tudo isso eu cortei. E eu não conseguia comer. E aí eu fiquei... E eu fiquei muito devagar. Não era sono. Eu fiquei prostrada. Eu fiquei, tipo... Virei uma almofada jogada no sofá, assim. Olha só. Eu me olhava. Ele queria chorar. Ele falava, gente, você tá morrendo. Você tá mal. Você tá doente. Você precisa comer... Ah, aquela coisa. Você precisa comer por dois. Não foi o sono, assim. Que dizem que dá sono... No fim do dia, né? Você trabalha muito, fica com sono. O meu foi uma prostração, assim. Uma vontade de não fazer nada, assim. Eu até tava fazendo exercício online, com personal. Yoga. Yoga. Parei tudo. Tava fazendo vários cursos online. Parei tudo. E tinha que dar umas lives. E não podia dizer que eu tava grávida. E eu com sono. Ai, Nath. Mas como... Em que semana... Em que semana que você tá agora, exatamente? É... Quinze. Quinze. A super no comecinho. Gostoso, tá? Você já tá sentindo mais disposta? Sim, já. Não, já. Agora já. Hoje mesmo fiz uma aula de yoga. Eu já consegui. Porque foi isso. Tipo, quando eu voltei pra yoga, eu voltei pra terceira idade. Eu voltei, assim, fazendo nada do que eu... Faz muito devagar. E ela super me entendeu. Porque ela também tá com milhões de alunas grávidas. E eu atrapalhava a agenda dela inteira. Porque aí eu me atrapalhava. Aí eu punia. Aí ficava... A digestão fazia em outro tempo. Uma confusão. E aí eu consegui agora. Aí agora eu já tô mais ativa. Já tô... Porque tem isso também, né? A gente já não tem mais ninguém pra ajudar aqui em casa, né? Tô só eu fazendo tudo. Ainda acumulou esse... Essas atividades, né? Que é lavar roupa. Que a gente já não fazia. Então ainda tinha que ir isso, assim. Lavar roupa era um martírio, assim. Demorava horas pra fazer as coisas. Mas agora eu tô bem. Agora eu já tô voltando, assim. Eu acho que a energia totalmente não se volta, né? Dizem que o segundo trimestre é o trimestre mais animado, né? Porque você não tá com o mal-estar do começo. E você não tá com o barrigão do fim. Então você tá bem disposta. Eu lembro que eu fiquei relacionado com a gente bem disposta. Mas é que a gente tá vivendo um momento tão raro, né? Tão diferente, né? Tão diferente de tudo. É isso. De repente você não pode ter a rede de apoio. Que normalmente a gente costuma contar. E que é tão reconfortante pra alma, né? Você tem as pessoas te mimando. Você não tem isso agora, né? É. E tem uma coisa... Água tônica. Eu fiquei tomando muita água com gás. É. Muita água com gás. E aí tem uma coisa também, tipo... Eu acho que essa energia baixa, pro momento... Ela é importante, né? Porque se você fica muito animado... O que você quer? Você quer sair? Quer ir na praia? Quer fazer coisa, né? Então eu fico assim... Ah, aí o Pedro até falava... Porque é muito engraçado que ele tá trabalhando muito em casa. Então ele tá no ritmo de trabalho. Então ele tá acelerado. E eu tô no ritmo de descanso. Eu falei... Por que que eu vou me animar? Vai dar vontade de sair? Vai dar vontade de sair pra jantar? Vai dar vontade de ir na praia? Não quero me animar tanto. Eu tô bem aqui, assim, nesse ritmo meio dopado, assim, da grávida. Tô sendo meio bom. Ô, Nath, você lembra o dia que você concebeu? Você tem essa lembrança? Então, eu acho que eu tenho. Mas eu não sei. Na verdade, gente, um pouquinho antes da quarentena, a gente tava na chapada dos viadeiros. Foi lá. Não quero saber se foi antes ou depois. Pra mim, foi lá. Vamos deixar marcado assim, que é mais romântico ou é mais marcante? A gente se pediu pra cachoeira, foi lá. Ai, que coisa não é linda, gente. Então, eu não deixei as boas nesse bebê. Mas, então, eu ouvi dizer que parece que o espírito fica, assim, rondando uns três meses antes dele descer, né? Já ouvi falar que o seu filho fica ali. Então, eu acho que ali na chapada ele já tava chegando de um jeito ou de outro, sabe? Energeticamente. Falei, então pode ser simulado. Ô, Nath, e já sabemos o sexo? Sim. Mas já revelamos? Já revelamos? Não, não revelei ainda. Não revelamos, mas vamos revelar, não? Vamos, vamos. Eu não tenho um toque a sua... Mas você é uma menina. Ah, você é uma linda, gente. Mas eu tinha certeza que ia ser menino. Que ia ser menino? Não, essa coisa de sensibilidade de matéria, eu também mandei as favas. Porque eu sempre, a minha vida inteira, eu tive certeza que ia ser mãe de menina. E veio menino e... Aí. Tá, ó, vou te falar. Mas, então, isso que é a beleza da vida, né? A gente ser surpreendida dessa forma. Você fez o sexagem? Você fez o exame de sangue? Na verdade, eu fiz um outro exame que é de NIPT, que é um que vê algumas... É ver cromossomo, que vê umas possíveis síndromes e tal. Foi um exame de sangue bem cedo. Então, na verdade, eu soube bem cedo. Antes de fazer o Benutração e tal. Aí a gente ficou meio assim... Porque a minha irmã também tá grávida, né? A minha irmã tá grávida. Sim, eu soube. Com vez a mais. Só que ela não quer saber. Ela só vai saber na hora. Que coisa... Eu admiro demais essas mulheres, gente. Destemidas. Pois é. Ela entrou nessa e falou, não quero saber. Aí a gente ficou assim, será? Aí o obstetro imprimiu esse exame. Aí falou assim, pronto, tá aqui no papel. Se vocês quiserem, vocês podem ver. Aí eu fiquei assim... Ai, meu Deus. E aí, vamos esperar e tal? Aí a gente falou, não, vamos saber. Agora, o da Sabrina Pesnalha, eu sei e ela não sabe. Ela me deu o exame dela e ela não sabe. Eu sei. Mentira! Ô, Nath, e seu marido tinha torcida? Se ele queria menina ou menino? Cara, então, ele tinha. Queria menina. Ele e a família inteira dele queria. Freud explica um papai querendo menina. Freud explica tudo. A mãe querendo menino e o pai querendo menina. Exatamente. A psicanálise é ótima pra explicar essa coisa. Pois é, né? É bem assim, nitidamente. Na verdade, a família dele só tem homens. São três irmãos e só primo homem. Então, tipo, tem uma coisa lá que o pai dele todo ficou tentando. Menina que não vinha, que não vinha, que não vinha. Aí também, e é a primeira neta dos pais dele, né? Ah, que coisa linda! Quer dizer, você é mimada pra caramba! Poxa senhora! Ô, Nath, qual que é a data prevista de parto? Cara, Natal Réveillon. Ai, que bom meu! Que bom meu! Jura? E aí? Como é que foi isso? O meu é de 20 de dezembro, na verdade, né? Ele é sagitariano, eu saí da maternidade no dia 23 de dezembro. Mas eu tive que fazer uma cesada, lamentavelmente, que não era o que eu queria. Mas tudo bem, trabalhei isso há alguns anos. Ele nasceu com 41 semanas. Ah, legal! É, ele não nascia de jeito nenhum. Basicamente, eu fazia de um tudo e ele não tinha. Não tinha dilatação, não nascia, não tinha nem sinal dele. E aí nasceu dia 20 de dezembro. Ou seja, um, dois dias de ser capricórnio, né? Ali quase na divisa de sagitaria. Não é a data, eu não sei direito. Quando que vira capricórnio? 21 ou 22, né? Precisava dar uma olhada aqui. É, não sei também. E meu marido capricorniano torcendo loucamente pra que ele fosse capricórnio. E aí nasce o sagitário, nasce o sagitário. Você é o quê? Eu não sei quem que você é. Eu sou libriana, eu sou libriana. Ai, eu amo! É. Ai, você também. Eu amo o sagitário. Eu acho que os sagitarianos são divertidos, são animados, são bem com a vida, são do mundo. Animados. E meu filho é muito energético, assim, mais parecido comigo. Porque o capricórnio é uma coisa, assim, um pouco mais velha, né? Um pouco mais, assim... Meu marido tá vendo, daqui a pouco ele vai se manifestar aqui. Ele odeia até eu falo isso. Tem mil qualidades, gente. Capricornianos são maravilhosos. Tóteis. Honestos, tudo de bom. Mas tem esse lado B, que eles estão um pouquinho desanimados, assim, um pouquinho... Não, e o sagitário é super animado, né? Super! Nasce com o passaporte na mão, né? Que é uma loucura. Mas na sua, então, tem tudo pra ser, na verdade, capricórnio, né? É, então... A gente até... Eu confesso que eu tô preferindo o capricórnio justamente pra fazer esse contraponto. Porque, né? Tipo, eu já sou fogo. Então, ele é libra também. Pedro é libra. Ah, fofo, fofo. Então, tipo, uma terra podia ajudar... Eu acho que, assim, eu vou quebrar... Eu vou penar, porque eu acho que eu vou tomar muitas lições tendo uma filha capricorniana. Mas eu acho que ela vai me dar ali uma organização. Acho que ela talvez puxe ali a coisa pra baixo, assim. Pode ser pra baixo não, pro centro, né? A gente achou interessante. A gente gosta. Tem vários amigos maravilhosos capricornianos. A gente tá até animada. Mas eu gosto dos dois signos. A data é 26, podendo ir mais uns 13 dias, uns 10 dias. Eu só não quero que nasça no dia 1º de janeiro. Ai, por nada contra quem nasce. É, mas é que eu fiz uma pessoa. Pô, isso é chato, vai. Tá todo mundo de ressaca. Tá todo mundo correndo. Ninguém tá nem aí essa data. Eu acho que, assim, o 31 até vai. 24, 25, 31. Agora o 1º de janeiro. O 1º é cruel, porque os outros são datas festivas, né? Tá todo mundo no pico. Primeiro, tá todo mundo só recolhendo os caquinhos, né? É! Quem vai comemorar? Aí você comemora antes, mas eles comemoram o ano antes. Eles comemoram na virada. É só isso. Tipo, eu tô falando tanto que vai acabar sendo isso na minha cara. Ô, Natalinha, mas você vai passar um Natal muito especial. Você é uma pessoa apegada a datas? Natal é uma coisa importante pra você? Então, eu sou. Eu sou muito apegada à minha família, né? Eu gosto muito de... Aliás, até essa era uma questão. Porque quando eu e o Pedro decidimos os natais, a gente se separava, né? Ele ia passar com a família dele e eu ia passar com a minha. Então, e eu queria reunir, né? Eu queria tentar juntar, mas às vezes, né? Tipo, já tá tão estruturado. Até porque a família dele mora em outra cidade. Então, já não é tão simples. Mas eu comemoro tudo. Aniversário. O Pedro não gosta de comemorar. Eu comemoro. Mando ele comemorar o dele. Tem que comemorar. É porque Librianos tem essa questão, Pedro. Não sei se você se identifica comigo. Librianos tem essa questão. A gente acha que ninguém vai lembrar. Ninguém vai me ligar. Ele fica assim. Ah, eu não quero obrigar as pessoas a virem. Me ver. Não é comum, não, gente. Pedro, sou solidária. Sou solidária. Eu tenho essas neuras também. Ele tá lá vendo. Ô, Nath, você sabe que tem uma pessoa... Eu faço aniversário dia 16 de outubro. Que é o mesmo dia de Fernanda Montenegro. Gosto sempre de dizer isso. Mas também tem uma amiga muito querida minha que faz exatamente o mesmo dia, que é a Rafa Brites. E eu e a Rafa, a gente... O tempo todo que a gente se conhece, esses anos últimos todos, a gente, assim... Cara, a gente tem muito pânico de comemorar nosso aniversário porque a gente tem a nítida certeza que ninguém vai aparecer um dia na festa. As duas, poucas. Porque é perto do feriado também, né? Também. Mas eu tenho essa carência Libriana, que é um poço sem fundo de carência. E a gente acha que as pessoas não vão e tal. Aí um dia eu falei assim, ô, Rafa, vamos comemorar junto, gente. Vamos unir forças. Você não sabia que não apareceu e os seus aparecem. E vice-versa. Mas os Librianos têm essa questão com a Libriana. Não é que a gente não gosta, a gente tem medo. Não, eu não sabia que era isso do... Eu nunca nem pensei. Eu já vou fazendo a festa. Eu tenho muito isso. Isso foi muito engraçado que aconteceu esse ano também. Porque eu sempre faço alguma coisa, sabe? Eu não consigo. Eu gosto, pelo menos, de fazer uma coisa em casa. Às vezes, quando eu tô morando numa casa mesmo, num terreno, você chama as pessoas. Eu tô num apartamento, eu vou pra alguma coisa. Eu tento fazer alguma coisinha, assim, que eu gosto de comemorar. E esse ano, eu ia viajar. Ia ser as minhas férias. Ia ser o primeiro aniversário que eu ia passar fora do Brasil, longe de todo mundo, que eu não programei nada. Então, ia ser um ano diferente já. Eu falei, cara... E assim, eu passo perto do meu pai também. Então, eu não passar aqui no Rio significa não passar com ele. Aí eu falei, ah, acho que eu vou... Vai ser o primeiro, sabe? Pra mim, aquilo tava sendo muito estranho. Como assim eu vou passar longe das pessoas? E aí, calhou de ser no meio da quarentena. Foi bem no início. Eu já tinha voltado a chapada. Passei longe de todo mundo, como eu já tinha me programado. Mas de outro jeito, né? Mas eu falei, olha que louco, sabe? Imagina se eu estivesse organizando uma festa, contratando, né, bufê, contratando um espaço, organizando tudo. E aí, mais frustrante, né? Parecia que eu já tava pressentindo um pouco. Eu senti isso esse ano. O Pedro, por exemplo, tava morando em São Paulo. E a gente ensaiando, né? Ele veio pro Rio, ensaiando, ensaiando. Aí a gente decidiu, quando ele veio, foi assim, uma semana antes da quarentena, duas semanas antes da quarentena começar, sabe? Caramba! Então, a gente falou, caramba, parece que a gente tava sentindo, né? Muito assim, essas coisinhas assim, esses sinaizinhos engraçados. Ô, Nath, pergunta aqui no Queca Live, tá todo mundo, inclusive, perguntando aqui também. Nomes. Já temos essas negociações? Já temos uma decisão? Ai, meu Deus! É, então, eu tenho um que a gente gosta muito, que tu quer Eva. Hum! Muito curtos e tal. Então, é... E de como um acordo entre os dois. Sim, é, é. Mas a gente fica meio assim, de decidir muito antes. Eu gostaria de ver, sei lá, acho estranho já decidir, já começar a chamar do nome, já fazer a festa, já botar, já... Sei lá, não sei. A gente tem essa vontade, mas a gente gosta de outros nomes também, sabe? Nomes curtos. A gente ainda tá pensando, mas esse acho que é o mais... Eva é lindo. Qual que é o sobrenome do seu marido? É Curvelo. Curvelo. Eva Curvelo. Eva Curvelo. Curve é bonito, Curvelo, né? Bem sonoro. Então, eu acho que fica melhor até do que com o Gil. É, Gil. Eva, Gil. Não, é também, vai. É o nome de estrela. Eu tô achando que essa menina vai nascer pra brigar. É, pode ser. Como o meu sobrenome é pequeno, combina com o nome maior, né? Que aí fica... Aí, pequeno, pequeno, não sei. Ah, Eva de O Bonito também. Eva de O Bonito. Ô, Nath, você é... Gente, me perdi completamente aqui. Porque eu já fugi do meu roteiro. Eu faço o roteiro. Eu estudo o roteiro. Aí, eu faço. Gente, eu não quero deixar de perguntar isso. Aí, quando eu vejo, volta 10 minutos pra acabar a live, eu não falei nada do que eu tô conversando. Não, mas é muito legal porque você tá conversando. Porque, às vezes, a pessoa tá tão focada no que ela tá querendo dizer, daquilo perguntar, que ela nem ouve a resposta e já nem... Isso aqui é o meu lado nu em virgem, né? E o meu lado nusiriano é esse aqui do papo. Não, eu lembrei o que eu ia falar. Eu vi que, outro dia, você postou que você tava lendo um livro sobre maternidade da Tati Vernade, que é uma profissional que eu amo, admiro demais, assim. Uma profissional muito foda. E que manda muito a real da maternidade, né? E, ainda que nos últimos anos seja mais fácil a gente falar sobre a real da maternidade, porque não é um assunto tão tabu como já foi há um tempo atrás, ainda assim tem alguns pontos que as pessoas titubeiam muito pra falar, porque a maternidade, né, assim, pra mulher, a maternidade também, claro, mas principalmente pra mulher que dá a luz, que dá a vida, é uma coisa muito sagrada. Então, se você manifestar qualquer tipo de descontentamento ou de insegurança ou de dor, isso é muito mal visto ainda. Você tá se preparando pra esse momento, Nath? Acho que você é uma menina muito, enfim, analisada, muito... Tem um conhecimento profundo sobre você mesma, né? É, foi engraçado. Assim, eu sinto que isso tá sendo mais falado, né? Tanto que a gente vê mais relatos, né? E as pessoas estão dialogando mais com isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fiquei grávida, eu falei, caramba, não sei nada. Então, tem certezas que eu achava que eu tinha, sabe? Até certezas mais burocráticas, assim, do que fazer, o que eu quero, né? Sei lá, agora eu tô nessa parte da gestação, né? Que tipo de profissional eu quero, que eu não sei? Que tipo de parto eu quero? Eu sei umas coisas, mas eu não sei totalmente. Então, se fala muito, né, dessa coisa do parto, da violência obstétrica, né? Estar se falando mais disso. E eu gosto de falar com algumas amigas. Eu sempre gostei desse assunto. Então, eu me considerava uma pessoa até por dentro dessa história. Mas aí, quando eu... Na hora que bateu, eu falei, tá aí a... Acabou, peraí. Tá acabando a... A bateria. Aí, eu falei... Peraí. Pronto. Aí, eu falei, cara, então, eu acho que, assim, existe esse diálogo que a gente tá um pouco mais aberto, as pessoas estão mais abertas a ouvir. Essa rede de apoio, ela tá... Tanto que várias pessoas me mandaram mensagem, várias mulheres que acabaram de parir, que têm recém-nascido, que são minhas amigas, mas não tão íntimas, me mandando mensagem, sabe? Tô aqui, porque você precisar... Uma coisa muito engraçada é que tem um grupo de amigas aí... É... Da escola e tal. E aí, eu entrei num outro grupo selecionado, assim, que é, tipo, das amigas da escola, só que as grávidas, sabe? Aí eu falei, ah, não sabia! É... O Pedro falou assim, parece que você abriu uma fase, né? Tipo, passou do videogame pra fase 2. Aí eu falei, ah, que interessante! Eu falei, é, porque aqui tem os assuntos às vezes mais específicos, né? Que a gente troca aqui. Então, eu vi que essa rede de apoio, ela tá mais forte e é mais confortável. Mas mesmo assim, é difícil de saber. Por exemplo, essa prostração que eu tive, né? Essa falta de ânimo que eu tive no início, eu tava programada pra ter lá no pós-parto, entendeu? Eu tava programada, falei, gente, mas eu já vi que isso era lá só na frente do pós-parto, que aí a pessoa fica sem ânimo, fica sem nada, não quer ficar, tipo, em outro mundo. Não tava preparada pra duas semanas de gravidez. É. Tá aqui, sabe? Então, tem os gapzinhos que você só se... Quando você... Só quando você tá ali vivendo a sua situação que você se depara. Mas tô lendo umas coisas muito legais, assim, e tem um grupo de donos, é uma dona que eu contratei, que eu entrei num grupo de gestantes que, a princípio, eu não queria, mas depois foi tão legal porque é isso, vem dúvidas, vem... Elas compartilham coisas, elas compartilham parto e depois saem do grupo, compartilham dúvidas. Então, é muito legal porque a pessoa tá vivendo aquilo no momento, né? Às vezes a pessoa já teve o parto, mas já tem cinco anos, já tá no... Então, é muito legal, assim, eu gostei muito, achei muito inteligente, sabe? Tipo, ontem a gente tava falando de um assunto nada a ver, assim, mas que tinha a ver com gravidez e é uma rede de apoio, né? Se poder trocar, assim. Nossa, eu não fiquei grávida em tempos de WhatsApp, eu posso imaginar quantos grupos podem ser úteis, né? Pra essa própria experiência. De tudo, sabe? de tudo, desde você ficar lendo toda hora relato de um parto, cada hora você descobre uma coisa que você nunca tinha ouvido falar. Mas você tá, Nath, você tá tipo a louca do parto, assim, você fica no YouTube, você quer ver parto, como é que você tá pesquisando como uma boa do Envij, aí? Então, pois é, o meu obstetra falou, olha, eu falaria pra você não ler muito. Aí, já era. Já foi, perdemos essa guerra já. Já foi, eu já vi todos os filmes, o Renascimento do Pato, não sei o quê, já tô lendo, tentando ler tudo, eu fico, ah, tô ouvindo um podcast que é muito legal, que é 40 semanas, eu achei muito inteligente, que é da Folha, e eles acompanham três grávidas, então, 40 semanas, né? E aí, é muito legal, porque é uma grávida que vai fazer o parto pelo SUS, é outra que vai fazer pelo plano e é outra que quer fazer em casa. Então, são três mulheres com perfis diferentes e vão acompanhando ao longo da gestação. Então, foi muito legal. Eu adorei, assim, semanal, 20 minutinhos e, enquanto isso vai passando também por todas as coisas nos exames outras histórias, outros temas, esse podcast é muito legal, porque bem, tô ouvindo ainda, elas não apariram ainda, eu tô ouvindo. Ô, Nath, no mundo ideal, no mundo ideal, né? Vamos frisar isso, que tipo de parto que é o que mais, assim, te, sei lá, te emociona, mexe com você, que você percebe, você gostaria de ter? Ah, eu gostaria muito de que fosse natural, né? Que fosse um parto normal, que eu não queria, enfim, sem nenhuma, eu gostaria de ter no hospital, não tenho essa vontade de ter em casa, enfim, mas, até com essa coisa da pandemia, eu ponderei, sabe? Ah, será que eu tô em casa? Será que é melhor? Mas, fico mais segura no hospital, sabe? Tendo uma doula, né? Uma pessoa ali que tá me acolhendo, sem interferência, Sem anestesia, sem todas as outras intervenções, e que fosse rápido, né? Então, eu tenho uma ação, assim. Se pudessem dolor, seria mais dolor. É, aquela dorzinha, assim, uma dorzinha de barriga, e quando você vê, saber que elas estão chegando, que nem deu tempo de chegar na maternidade, sai de casa. A gente ouve umas histórias tão fantásticas, muito desejando que elas sejam as nossas histórias, né? É, eu não sei se eu quero ter no carro, mas é maravilhoso, tipo, sair assim, né? Nossa, nem percebi quando eu vi, pá, foi. No banheiro, achei que era fome. Maravilhoso. Porque realmente, assim, ficar horas, né? Se ficar ali 24 horas, Tem partos que às vezes demoram 30 horas, assim. Eu tô com essa disponibilidade de tentar esperar e tentar, né? Ir pra cesárea só se realmente for necessário, que pode ser que seja. Mas, por exemplo, eu vi um relato de que a cabeça do bebê tava um pouquinho inclinada e aí não dilatava mais. Olha isso. Não era problema não. Era uma coisa de posição da cabeça, tipo, o que será? São muitas variáveis, né? Muitas variáveis. Por isso que você tá apegada, é claro que você tem o seu desejo de tipo de parte ideal, que você sonhou, que você idealizou, mas ao mesmo tempo o seu apego tem que ser com a saúde sua e do bebê. Claro, é. E o jeito que você fecha com o seu obstetra, né? Que é a pessoa que você escolheu ali pra trazer teu filho ao mundo, né? É. E foi super legal. A gente teve uma consulta ontem com ele que foi super legal. E é isso, né? É a parte possível também, né? Ai, gente, não tem barriga. Tá todo mundo pedindo barriga? Tá ridículo. Não tem, Nath, não tem barriga? Não tem barriga. É que 15 semaninhas é pouquinho mesmo, mas vamos ver, vai. Vamos ver se a gente consegue ver. Eu sou o meu bem daqui pra cima, gente. Tô com uma calça horrorosa. Peraí. Esse é o grande problema que a gente dá sentida pra baixo nas lives, pessoal. Dá pra ver? Ah, tem, Nath. Vejo uma protuberânciazinha. Muito charmosa. Beijo. Beijo sim. Que lindo. Beijo sim, uma bocinha, assim. É, tem um negocinho aqui, né? Tem. Tem um inchadinho muito bem lindo aí. Daqui a umas 5 semaninhas você vai começar a sentir mexer e aí você vai falar meu Deus, o que que é isso? Pois é, né? Mexer que dizem que é que é o amor. É muito. Porque no começo o bebê é tão pequenininho nas 20 e poucas semanas você não sabe bem se são gases, se são... É, se você tem um bebê mas é muito especial. Mas eu durmo de barriga ainda, sabe? Dá pra ficar de bruxo ainda, sabe? Não é uma coisa que eu tô... Não tô sentindo. Mas dizem que a primeira às vezes demora mais mesmo, né? Tipo, a Sabrina, por exemplo, a que a dela já tá maior do que quando foi da outra vez. É. Eu acho que é a segunda, né? Que o segundo é. Ô, Nath, você tem planos assim, pra uma grande família? Tipo, na sua... Sei lá, no seu planejamento aí você e Pedro vocês falam mais um, assim? Mais dois? Sei lá. Cara, é tão difícil pensar em outro quando você tá vivendo, né? Eu sei. Eu tô nove anos tentando pensar em outro e não consegui ainda. Eu sempre... Eu acho legal, assim, a coisa de ter irmão, sabe? Eu acho isso muito legal. Os meus irmãos foram muito importantes na minha vida e acho que é legal também, né? Mas, assim, também não é uma regra, né? Também não é uma obrigação, também não... Não sei, assim. É porque realmente essa coisa, né, de ter um bebê ali e aí você já tá grávida de novo. Isso é complicado, né? Tem gente que opta que já tá lá com o circo armado, mas depois você fica pensando caramba, eu não consigo imaginar, sabe? Não. Eu nunca consegui também. Não, porque essa coisa de emendar um no outro, que é uma lei que muitas mulheres, assim, uma... Enfim, uma regra que muitas mulheres carregam e que é muito melhor porque você realmente cria ali dois bebês meio que quase que juntos, simultaneamente, e quando eles crescem, né, você muda pra uma outra fase ao mesmo tempo. É. Eu nunca consegui também. Assim, meu trabalho nunca me permitiu, talvez. Isso também. Porque só tem muito tempo, né? Muito tempo ali dedicado naquele universo. O que eu tô com sorte agora é que é quarentena, né? Então, tá tudo parado. Tem muita coisa. É atípico pro bem e pro mal, né? Porque, assim, pro bem, entre muitas aspas, é porque é um momento que você tá realmente conseguindo estar inteira nessas estações, né? É muito precioso. Eu com todos os privilégios que eu tenho, né? Claro. Que não é uma questão, né? Que eu não tô aqui desesperada, né? Vendendo almoço pra comprar a janta, sabe? Eu tô com um contrato, sabe? Eu tenho um colchão de segurança no qual eu posso curtir, né? Realmente, você ficar grávida. E eu sinto que quem tá ficando grávida nesse momento é que tá um pouco nesse contexto, né? Eu acho que tem gente que gostaria muito, mas que não sabe, né? O dia de amanhã é freelancer, né? Tá com dias com trabalho contado, ainda mais agora com a economia toda doida. Essas pessoas estão dando uma segurada, assim. Eu sentir que quem tá engravidando é quem tá já. Um colchãozinho de segurança e falar Ah, acho que agora dá. Aproveito. Tá tudo parado mesmo, sabe? Não tem muito o que fazer. É verdade. Não vou esperar. Então, acho que é isso. A calhona eu já queria um pouco nesse momento também. Então, sabe o que foi? Não é um ano perdido, né? Tipo, ai, recusei vários trabalhos. Exato. Mas que também é uma angústia, né? Que às vezes as pessoas falam Ah, mas quando você tá gerando uma vida nada mais embora. As coisas não são assim tão simples, né? É claro que bate uma insegurança profissional no sentido de que, bom, eu vou recusar o trabalho e daqui a um ano quando eu voltar vai ser como, né? Claro. Claro. E ainda tem isso, assim, né? O tempo biológico ele é muito diferente do nosso tempo social, né? Uma mulher biologicamente ela, pra ter filho é ali até os 25, 28 é o ideal, né? Biologicamente, né? Depois já começa a 30 já não é o tão ideal. Só que até os 28 anos imagina, você tá construindo a sua vida você tá ali engatinhando ainda nas coisas, né? No início, conquistando então esse descompasso que a gente tá vivendo é muito grave porque realmente claro que você pode ter filho depois dos 30 depois dos 40 mas biologicamente o ideal não é, né? E acho que a gente tá mais maduro e preparado e depois dos 35, né? Quase 40 quando a gente já pode tá, né? Ali que a gente já se cercou um pouco é mais fácil, né? Mais possível. A vida financeira mais estável com dinheiro mais estável sem dúvida. O Nath Pedro como pai como é que você está vislumbrando assim essas Pedro Libreano eu já automaticamente adquiri muita simpatia sem não conhecê-lo porque eu amo Libreano mas é que Libreanos são muito amorosos muito afetuosos isso temos os nossos defeitos mas assim olha somos pessoas que a gente se entrega muito pro outro isso é muito lindo né? E o papel do pai bom obviamente é um papel tão importante né? Então e hoje em dia muito ali questionado do até que ponto é favor até que ponto enfim o que você consegue assim antecipar de feeling seu sobre o Pedro pai? Nossa ele vai ficar até bravo mas na hora da notícia ele dá uma panicada né? Na hora da notícia você fica assim agora e agora e agora e agora deve ser eu vou ser responsável por um ser humano né? Dá um medo mas no passado o medo nossa ele está curtindo muito está amando muito está super feliz faz tudo paparica não precisa fazer mais nada em casa Ai isso é tão bom cara esse é o melhor fato da gravidez a gente tem muito mimada consegue tudo que quer quer dizer a gente perde a casa né? É uma regra mas as pessoas são mais solícias as pessoas têm medo né? de fazer mal então é isso tá ótimo faz tudo cozinha lava a casa a rua faz tudo tá na função da cozinha olha que maravilha sim na função da cozinha e ele ainda tá trabalhando ele tá muito pior que eu ele falou assim vamos trocar deixa eu ficar grávida e a Nath ainda tá falando ai amor esse primeiro mês é muito sono muito cansado e o pior é que ficava ruim até de cozinhar assim quando começava a sentir cheiro das coisas total muito complicado foi bem engraçado assim no fim o nosso papo fluiu loucamente eu não perguntei nada mas tá tudo certo eu vou a gente tem 10 minutos eu me mandaram o roteiro eu não li ai então tem tudo tá certo olha só você nem sabia o que a gente deixou de viver saudável das perguntas que eu não fiz ainda mais porque eu tô esquecendo tudo tô esquecendo tudo 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 isso aqui é normal também né é eu sei que você tem um a minha terapeuta que fala que é como se fosse um parasitinha né ali sugando tudo que você tem energia tudo um parasitinha do bem é muito doido porque como não tá grande é difícil de assimilar sabe o que que é isso né porque todo mundo acha que quanto maior mais suga né mas não no início é tanta mudança agora que tá se formando tudo né pensa é exatamente isso você tá sendo sugada tipo assim você tá parecendo um bebê de Rosemary né que tá te sugando viva falei mas eu fiquei assim mesmo ai cara mas eu vou te falar é a coisa mais clichê do mundo mas passa tão rápido realmente se a gente tivesse a dimensão do quanto passa rápido e do quanto a gente vai sentir saudade desses mimos a gente se entregaria tão mais sem culpa a esse momento eu vou ser inútil mesmo esses mermos eu vou ser inútil eu não vou produzir tá tudo certo e é meu momento desculpa é por uma culpa que eu falo assim ai tem que fazer vídeo no Instagram tem que fazer um conteúdo tem que aí eu tenho que fazer uma foto não fazer foto ai preguiça fazer a foto da grávida aí eu falo ai meu Deus difícil não é tudo muito difícil mas eu acho que você tem que cara é isso curtir o seu momento quando a gente fala de maternidade você falou sobre esse tema essa palavra que é a maternidade possível o parto possível e quando a gente começa a falar em maternidade é tudo o possível é o filho possível é a mãe possível é a educação possível é o exemplo possível a vida vai ser toda pautada pelo possível claro que na teoria é mais fácil que na prática né Nath mas assim é que dá a culpa você fica assim pô queria tá mais animada queria tá mas isso é verdade depois eu falei pô já passou o primeiro trimestre caramba sabe já passou né já é uma coisa que já não volta mais né é isso é isso mas se apega no possível porque eu vou te falar meu filho tá com nove anos e até hoje eu vou pra terapia até hoje falando sobre isso sobre o quanto no fundo a gente idealiza os filhos porque a gente acha que a gente só idealiza os pais né os pais a gente realiza a gente acha que eles deviam ter sido assim assado que essa característica causou essa sombra esse buraco mas depois você vai perceber que você idealiza o filho também e tá tudo certo e a gente vai numa toada não stop amiga é ou a gente vai traumatizar ou vai traumatizar não tem jeito vai e o bom disso tudo eu acho é que assim quando você acrescenta um outro 50% nessa conta que é o marido né você tem a babilé que concebeu e o marido é muito bom no fundo né porque a gente é a gente é esse conjunto aí de luzes e sombras e aí o marido traz as luzes e sombras e aí a coisa se mistura você não fica mais tão só responsável você com seus traumas não tem a sociedade também que é culpada então tudo bem é isso é isso Natinha pra gente finalizar a gente tem bem poucos minutinhos eu vou fazer só umas rapidinhas tá assim pra gente terminar é tipo pode responder bem objetiva tá tá bem vamos lá você faz a linha mais assim tipo a rainha da DR ou você é aquela que tipo briga vira pro lado dorme tá tudo certo amanhã resolve para ai ai eu acho que as vezes eu durmo pro lado e me irrito e falo depois a gente resolve ainda mais agora né Natinha ainda mais agora eu tenho muita aflição quando falam assim ah um casal não pode dormir brigado eu penso nos meus 22 anos de relacionamento com meu marido todas as vezes que a gente dormiu brigado tá tudo certo e a gente sobreviveu a gente tem que ir dormir também né às vezes não é nem a hora de mexer nas feridas as feridas estão muito abertas é é deixa eu passar você é do tipo que remói discussões assim que pensa cara eu podia ter respondido isso mas por que eu não respondi aquilo que ódio de mim total eu sou meio devagar nas discussões duvido então juro eu não sou tão rápida ou não sou tão rápida quanto eu gostaria de ser mas eu às vezes não me vem sabe aí no banho vem uma resposta mágica sabe sabe às vezes eu dou uma travada às vezes eu dou uma travada assim quando é uma discussão sabe uma coisa meio repentina sabe eu não 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 sou não reajo assim tanto bate pronto não às vezes eu até dou uma aí depois eu fico ai no banho veio uma resposta ótima ai que raiva isso né você é tipo covarde entre aspas tá gente que adia conversas desagradáveis sabe quando você tem que ter uma conversa com alguém que você vai tipo disfarçando vai levando ai total ai também muito ai até porque acho que tem que valer a pena ter essa conversa não é com qualquer um também né já tinha uma pessoa aquela que teve uma pessoa no trabalho que eu fiquei mó tempão assim ai que sabia vou conversar vou conversar aí eu puse e falei ah deixa sabe porque acho que a pessoa também tem que estar aberta né você tem que seguir a pessoa senão não é um dia só falar por falar sabe ah porque eu quero falar se a pessoa não está minimamente aberta é isso que eu aprendi também né então não tem diálogo então eu fiquei pouco assim você pede desculpa fácil quando você quando você dá aquela cagada assim não não pede olha aiana aiana nossa me dói muito enrolo é isso que mais me me tira do sério é isso que me me deixa um maior problema oh nossa desde criança breaking news breaking news você fala que ama fácil você é dessas pessoas assim tipo mais que falam sobre sentimentos numa boa não falo menos não não sou tão assim não falo menos ô Pedro 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 é ótimo isso é eu aqui em casa o tempo todo gente vocês me amam eu chego pro meu marido mas vocês me amam não ele super dialoga fala tem menor problema com isso eu já sou mais é uma questão ali né e chorar fácil Nath você chora fácil não também não não também não nunca foi muito chorar nem de criança eu até eu zoava minha mãe minha mãe chorava com tudo ela ficava vai mãe pode chorar não chorava então pra mim chorar em trabalho é o maior problema gente essas mães essa sua mãe com esses três filhos aí vou te falar essa mulher é guerreira e ele é chorinho mental né câncer ia ficar vai mãe chorando de novo péssima né tá vendo a hora de ficar aí né é bombando você é daquelas que quando você tem que conversar ou tomar uma decisão difícil você prefere mandar um whatsapp assim que é mais indolor ou você tem que você liga pra pessoa você encara essa mas é bom quando é uma coisa assim acho que tem uma coisa do respeito né de você tipo ligar e tal mas é às vezes assim eu tenho preguiça até do áudio sabe às vezes já mando às vezes mando o áudio ai meu Deus vamos lá ouvir o áudio sabe às vezes uma mensagem uma coisa burocrática é um saco o negócio do áudio as pessoas perderam muito a mão né e quando as pessoas ligam e falam assim oi tudo bem aqui não sei quem sei lá da onde tudo bom ai falou cara pelo amor de Deus falou quer me matar é me ligar assim oi Natália aqui é a Patrícia da clínica não sei o que tudo bem já podia ter falado amiga já podia ter falado já dava já dava ô Nath você muda de ideia fácil ou você é turrona assim com as suas opiniões ai não sei ai eu acho que não eu acho que não tanto não que as minhas férias eram pra Itália no epicentro do coronavírus que eu não vamos 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 vai ficar tudo bem isso aí vai passar é a gripezinha não vai dar como é que eu não vou fazer minhas férias como é que eu tô querendo tirar a pele há dois anos como eu não gosto muito certa passagem tá louco eu já organizei não 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 ai o Pedro ficou ai meu Deus como é que eu vou falar pra ela não teve a gente no carro indo pra obstetra ai eu errei o caminho ai falou assim eu sabia que você tava errada mas as vezes você é tão difícil de corrigir que eu deixei gente muito bom é mais é mais indolor né deixa ela errar sozinha vai ter a gripe tá tudo certo e a gente tava super atrasada porque eu sou atrasada também ai ele já sabia a gente vai chegar atrasada porque eu acho que eu vou conseguir fazer tudo eu acho que o Rio de Janeiro não tem trânsito é tudo lindo que eu vou fazer tudo em um minuto e ai dá tudo errado e eu vou chegando atrasada em tudo um otimismo extremo né Nath um otimismo sem tamanho eu acho que é o otimismo do Carioca né de que vai dar não vai dar imagina cinco minutos eu estou ali ai tava rua fechada tava tudo errado ai errei o caminho ele falou ó já não vou falar nada que não dá pra Pedro Herói Pedro Herói Nathinha eu vou finalizar porque senão ele vai cortar a gente tem nove antes da gente conseguir se despedir e eu quero te agradecer muito pela sua uma hora cara que papo bom que delícia como voou Nath obrigada obrigada mesmo foi ótimo prazer enorme toda sorte do mundo com essa bebezinha Eva ou quem quer que seja que esteja aí nessa barriguinha pra você pra essa família que nasce agora e que seja invencível que eles sejam sua rocha a eterna muito obrigada obrigada a Jumatori também e a equipe da Jumatori eu amo Ju é um amor maravilhosa Nath muito obrigada obrigada a todos vocês que acompanharam a gente também foi incrível obrigada Nath boa noite querida tchau boa noite gente tchau 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 tchau